No Viajar com Livros desta semana vamos fazer algo ligeiramente diferente. Parece que eu digo isto em todos os episódios. Enfim, hoje quero falar de uma outra maneira de viajar e uma outra maneira de conhecermos culturas diferentes e que muitas vezes acabam por influenciar muitos outros tipos de mídia, seja isso livros, séries, filmes, enfim. Que é a poesia épica. Eu não sou nenhuma especialista em poesia épica, mas tenho curiosidade com imensas. E vou falar-vos hoje um bocadinho sobre isso. O que é que é a poesia épica? Normalmente é um poema épico ou uma epopeia. É um poema que tem algum tipo de narrativa e costuma ser longo. Ou pelo menos não costuma ser um poema de uma página e that's it. Alguns têm memórias, registam memórias de acontecimentos que aconteceram. Outros estão em uma mistura de coisas que aconteceram com alguma fantasia à mistura. Normalmente mete deuses, forças sobre-humanas. Eu quase que diria que foram os primeiros passos na fantasia. Foi a poesia épica, mas isso sou eu a divagar. E eu quero falar-vos de algumas. Algumas delas vocês provavelmente já ouviram falar e já conhecem. Enquanto outros que poderão ser surpresa. E mostrar-vos algumas das que eu tenho nas minhas estantes. Por ler, obviamente. E vou falar-vos delas por ordem cronológica. O primeiro poema épico, alguma vez escrito, é o Epic of Gilgamesh, que é anterior ao oitavo antes de Cristo. O século oitavo antes de Cristo. Muito, muito antigo. É um épico indiano. Ou do local que hoje chamamos Índia. Não é daqueles que eu tenho mais curiosidade, mas achei que era importante falar nele. Visto que é um dos primeiros registros de escrita que existe. Pelo menos com este formato mais longo e a forma de poema que existe. É extremamente... Acho essa parte interessante. Ainda entre o século VI e o oitavo antes de Cristo. Existe a Ilíada, de Homero, seguido da Odisseia, de Homero. Ainda não tenho estes livros. Como eu já falei num outro vídeo, eu estou num debate interno. Para saber em que língua é que vou ler estes livros. Em particular, a Odisseia, acho que vou ler... Mas este está quase dizido que eu vou ler em inglês, porque eu quero muito ler a primeira tradução feita exclusivamente por uma mulher. Porque há ali algumas perspectivas e algumas coisas na tradução que ficaram diferentes. Lá está. A tradução depende sempre do tradutor e do contexto do tradutor. Mas, quer dizer, Ilíada e Odisseia são dos poemas épicos, são das epopeias mais conhecidas de sempre. E por si mesmo não vou perder muito tempo com elas. De seguida temos a Inaida, do Virgílio, que é do primeiro século. Foi antes de Cristo. Before Christ. Quando escreves as coisas em inglês e depois queres fazer lá em português e depois faz curto-circuito. Também tenho curiosidade em ler. Mas curiosidade com Odisseia e a outra obra de Homero, porque parece-me que tem uma ligação mais direta com livros que eu já li. E daí ter curiosidade com eles do que propriamente a Inaida. Mas está nos planos, lá chegaram. Pois, próximo. Século VIII e X. Depois de Cristo. Plena Idade Média. O Beowulf. Provavelmente poderá não ser esta tradução, porque esta tradução há-te ser mais recente. Existe também uma tradução do Beowulf feita pelo Tolkien. Por acaso, haver alguém com curiosidade. Poema em inglês arcaico, do período anglo-saxónico. É referenciado mil e uma vezes em várias e diversas obras. Influenciou imensos autores. Dei estar nesta lista de livros que eu gostava de um dia ler, desbravar. Não sei se esta edição que eu tenho será a melhor. Em termos de... Também de letra, que definitivamente não é a melhor. Sim, é em inglês. Lá está. Tenho curiosidade em conhecer. Depois. Também ainda entre o período do século VIII e século X. Portanto, Idade Média. É o Poetic Edda, que está relacionado com os nórdicos. Existe dois tipos de Edda. Existe a poética e existe as versões em prosa. Eu penso que as versões em prosa sejam mais tardias. Eu tenho imensa curiosidade com esses... Com o Poetic Edda, porque foi algumas das histórias que influenciaram bastante o Tolkien. E de partir daí eu quis ler tudo aquilo que fosse de... Dessa... Tudo que esteja relacionado com histórias nórdicas. Parece-me ser extremamente interessante. O Song of Roland, que eu confundi com uma outra história que eu queria falar mais para a frente. O Song of Roland é um... É de Idade Média. Porquê que eu não tenho escrito qual é a data? Não sei, mas não interessa. Eu sei que é a Idade Média, pelo sítio onde está colocado. É da zona... Europa Central, da zona de França. E tem a ver com histórias de cavaleiros. Da mesma maneira como depois mais tarde as histórias do Tavola Redonda e do Rei Arthur e essas coisas todas. Eu tenho alguma curiosidade com o Song of Roland. Porque eu gostava de saber qual é a relação e que inspiração é que isto eventualmente poderá ter tido na Torre Negra do Stephen King. Estou a misturar aqui coisas que não têm nada a ver umas com as outras, mas poderá ter a ver alguma influência, até porque o personagem chama-se Roland. O oitavo é o Nibelungo, ou The Song of the Nibelungs, século XIII. Eu tenho imensa curiosidade porque lá está a história de um anel, um anel mágico. Estão a ver a relação com o Tolkien? Pois, exatamente. Eu já conheço algumas partes dessa história. Não a versão em forma de poema original, mas algumas versões ou algumas histórias derivadas dessa história. Eu tenho curiosidade em conhecer The Real Thing. Não na língua original porque eu não consigo ler, não sei, alemão. E de por cima alemão arcaico, piora um pouco. Enfim, mas gostava de ler. 14 e século XV temos um poema escocese. Que eu tenho alguma curiosidade, até porque tenho visto várias fantasias que estão inspiradas ou que estão a recontar esta história. O Mabino Kion, vamos fingir que eu sei dizer este nome. Por acaso, é engraçado que já andei a namorar este várias vezes. Eu gosto imenso de... gostava de conhecer mais a Escócia. Portanto, acho que potencialmente conhecer mais este épico, poderá ser uma maneira interessante de conhecer mais sobre aquilo que era a Escócia. Não aquilo que é a Escócia, porque uma coisa não está, poderá, não está necessariamente relacionada uma com a outra. Mas acho que sim, que vai ser um dos próximos que eu vou querer comprar. Quer dizer, aquilo que eu devia fazer a seguir devia ser começar a ler estes poemas. Mas não, não, não. É comprar. O verbo do dia, comprar. Depois, de seguida, ainda no século XIV, a Divina Comédia de Dante. Esta edição também, o Inferno Purgatório Paradiso. Que são as três partes que fazem parte destes livros. Este é daqueles livros que é impossível não falar de certas e determinadas coisas sem chegar a este livro. E uma das razões de eu querer ler este livro é o filme Seven. Não só, mas em particular, este filme. E já tenho aqui esta edição. Então, provavelmente, deveria ler a Divina Comédia, traduzida em português, porque existe uma tradução do Vaz Graça Moura, que eu gostava imenso de ter, um dia destes, provavelmente. Mas esta é a edição que eu quero referenciar ao falar destes poemas épicos. Para mim, aquilo que eu procuro neste tipo de livro, ou neste tipo de poesia épica, nestas epopeias, é perceber de onde é que vem a inspiração de outras coisas que eu já li, já vi. E gostava de perceber de onde é que vêm algumas das coisas, ou algumas das coisas que são feitas. Não necessariamente compreender a obra de um ponto de vista mais literário ou erudito. Poderá ser o objetivo de outras pessoas, mas não é o meu objetivo. Século XV, La Morte d'Arthur, do Sir Thomas Mallory. Este foi um dos últimos que chegou cá em casa. Eu sempre tive interesse nas lendas oratorianas, muito por culpa da Marion Zimmer Bradley, e por isso mesmo chegou a altura de o fazer com aquilo que é considerado a melhor recolha, que é a recolha do Sir Thomas Mallory, originalmente publicada em 1485, século XV, exatamente, como está ali escrito, nas minhas cábulas. Quando é que eu vou fazer, não sei, mas até porque isto não é propriamente o tipo de leitura para se fazer toda de seguida. Mas tenho muito interesse em conhecer melhor as lendas oratorianas, que também estão ligado às leituras que eu estou a fazer da Torre Negra, porque isto está tudo ligado, está tudo ligado. Quando vocês me esperam, está tudo ligado. Século XVI, um épico italiano. Orlando Furioso, do Ludovico Ariosto. Três de em português. Nesta edição espetacular da Cavalo de Ferro, que eu comprei, não só porque tinha ilustrações absolutamente fantásticas, mas porque eu achei que iria ser interessante. Na altura, nem fiz relação com nada, vi que achei que era o tipo de livro que queria ser extremamente interessante e daí o ter feito. Não foi propriamente um livro barato, mas também com o tipo de ilustrações que tenho. Estava à espera que fosse bem mais caro. O caro é sempre relativo. De seguida, talvez aquilo que vocês estavam à espera de que eu falasse logo no início. Os Lusíadas, do Luís Camões, século XVI. Porque nós também temos um poema épico. Não temos só um. Mais para a frente depois existe mais outro. Os Lusíadas. Toda a gente conhece os Lusíadas, mas será que conhecemos os Lusíadas? Confesso que não li muita coisa dos Lusíadas. Li aquilo que foi necessário para a escola, que também não foi muito. Porque eu sou de artes e não. E por isso mesmo não tivemos que ler grande coisa de Camões, mas tivemos que ler, obviamente, como todas as outras pessoas. Esta edição que eu tenho era do meu pai, é extremamente antiga. Tenho apontamentos dele e tudo, que eu acho fantástico. Como é que eu vou dizer isto? Eu gostava de ler, mas eu sei que há muita coisa aqui que eu não vou perceber. Enquanto que há aqui outras coisas que eu só vou perceber que se calhar se ler a Odisseia. Ou ler mais ou mero, porque foi uma das inspirações do Lusíadas de Camões. Mas isto é tudo, acaba de ser tudo um bocadinho acerrado na boca. É extremamente difícil de ler algumas destas coisas. Às vezes sem contextos e sem notas de rodapé, como deve ser. Que aquela edição não tem. Século XVII. O Parísio Perdido, do John Milton. Da mesma maneira que eu quero ler a Divina Comédia, este é um outro livro que eu gostava de ler. Também existe traduzido em português. A maneira como eu cheguei a este livro foi exatamente a maneira como eu cheguei a outro. Também é muito referenciado para quem gosta de ler ou para quem vai lendo histórias que tenham diabos, demonios, whatever. Eu gosto imenso de alguma BD que tenha essas referências e pedi ter chegado aqui. Não quer dizer que as coisas estejam... Que as pessoas tenham ouvido beber diretamente aqui, mas de alguma maneira houve essa origem. E por isso mesmo é um daqueles livros que eu tenho curiosidade de ler um dia. Depois, os próximos, já são no século XIX. É um grande salto. É Kitt. John Kitt. E temos o Hyperion, The Fall of Hyperion e o Endymion. Se vocês estão a reconhecer estes nomes de uma série de ficção científica que eu estou a ler do... Como é que ele chama? Do Dan Simmons. Exatamente. É isso. A inspiração vem de Kitt. De alguns poemas que o Kitt escreveu. O Hyperion e o The Fall of Hyperion são interminados. Ou... Interminados? Não foram terminados. Já não estou a confundir a mim próprio. O Endymion foi terminado. Eu, quando estava a ler o Hyperion, eu fiquei com uma curiosidade em saber mais coisas sobre Kitt. Porque o Kitt também parece como um personagem. E ler efetivamente os poemas que têm muitas referências também ligadas ao universo da Lady. Diceia e o Dalmergo, o whatever. E os greco-romanos, portanto. É o que eu digo. Isto está tudo ligado. Está tudo ligado. Daí, eu quero também ler este livro. De seguida temos, também no século XIX, a representação finlandesa deste, da poesia épica, o Kalevala. Por acaso, quem falou neste livro recentemente foi a Tininha. Acho que foi numa das lives que ela fez recentemente. Ela tem uma edição portuguesa ilustrada muito fixe. Confesso que, eu acho que foi por culpa dela e do Hugo, o aprendiz de leitor, que eu acabei depois por comprar esta. Porque eu deixei passar a altura em que o livro estava em português, assim, ao preço da uva mijona. E então, a comprei depois em inglês. Bestas, criaturas, aventuras épicas. Sim, sim, é tudo. Sim, é tudo que eu gosto imenso desse tipo de coisas. Depois, de seguida, temos, já no século XX, a mensagem do Fernando Pessoa, que é algumas das... É super conhecido quem por tal, não é? Óbvio. Uau! Isto está super anotado. Eu anotei mais a mensagem do que os Lusíadas. Ou melhor, eu não anotei os Lusíadas, eu anotei a mensagem. Eu já não me recordo daquele clipe que já li isto há muito tempo. Era interessante regressar a este livro. Gosto imenso desta edição da Serial Vim. Tenho vários livros do Fernando Pessoa da Serial Vim. Não li todos, ou não li todos completamente. Este acaba por estar muito ligado. Mensagem Lusíadas, acabam por estar muito interligados um com o outro. E acabam por estar ligados também... Odisseia. Está tudo ligado, está tudo ligado, é o que eu digo. Já leram algum destes poemas épicos? Tenho interesse em ler este tipo de literatura? Eu confesso que tenho muita curiosidade em conhecer algumas destas epopeias e poesias épicas. Lá está, como eu disse, em meio do vídeo. Porque eu quero perceber as referências que existem noutros meios, que existem noutros livros, a estas histórias. E por isso mesmo tenho curiosidade em ler, mas lá está, é daqueles livros que eu vou adicionando à minha biblioteca, mas não tenho propriamente uma data definida para quando os ler. Terá que ser com algum tempo, com alguma paciência, com várias pesquisas paralelas, porque, de outra maneira, algumas das partes eu sei que não vou compreender, seja em clínico ou for, seja em português ou seja em inglês. E daí talvez eu tenha mais... Tenha uma maior tendência para escolher os livros em inglês, porque é muito mais fácil de encontrar recursos em inglês gratuítos e na internet, a explicar certas terminologias e certos tipos de contextos destas histórias e destes poemas épicos. E, portanto, eu não tenho que estar a fazer uma ginástica mental de pegar naquilo que está escrito e olhar para aquilo que está escrito em português e fazer essa transição. Daí talvez a minha escolha é um bocado... Não foi completamente consciente, mas também esteja mais inclinada em ler estes livros em inglês. Digam-me coisas nos comentários e até ao próximo vídeo.